Gente, olha só que kit sensacional pra você que tem uma fazendinha, que tem um sítio, pra você que tem pasto pra roçar, pra você que tem beira de casa pra limpar, pra você que tem cerca pra fazer, pra você que tem acero pra fazer. É o kit pra você tá eliminando todo sujeiro aí da sua fazendinha, ou do seu sítio, da sua chacra, da sua granja, enfim. Por quê? Esse disco aqui, ele você tora até tronco aí pra fazer um morãozinho de porteira ou esticador de cerca. Esse disco girassol, que é esse meio avermelhado aqui do lado esquerdo, esse mesmo, ele é pra você fazer acero, ele porta quatro pontas de fio, tanto de nalho como de aço. Aí tem esse disco com seis faquinhas, meu amigo, isso pra limpar um vassourinha, vassourão, grama, isso é top de linha, além da lâmina de aço pra você roçar um pasto, que é essa que está aqui nessa embalagem verde, e o nalho pra você podar uma graminha ali na beira da sua calçada, porque quem cuida da fazenda também tem que cuidar da casa, do jardim. Então, aqui tem tudo. Aquele disco, você poda a árvore, você derruba a estaca de cerca, você roça um pasto mais grosso, enfim, esse kit tá na promoção de hoje. Touro, 52 cilindradas, touro, 62 cilindradas. A promoção de hoje, você quer saber qual é o valor da promoção de hoje, dessa máquina potente, completa, raridade no mercado, algo tão elaborado assim, tanto dos implementos como do funcionamento da máquina, sua segurança, sua proteção, sua resistência, o seu desenvolvimento. De modo geral, é top de linha, olha lá a roçadeira cara, pra poder passar essa aqui. Quer saber o valor da promoção de hoje? Entra em contato agora mesmo, e leve essa para a sua propriedade. Dá este presente pra você hoje mesmo. Fazemos os nossos envios para qualquer parte do Brasil. Estamos aqui, eu e minha equipe, ansiosamente, aguardando por você. Um abraço!